Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos na nossa campanha O Poder da Oração Hoje, o décimo dia, vamos orar Querido Deus, Eterno Pai Pai, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor, Papai querido, esteja recebendo a oração nossa Que o Senhor esteja, Papai querido, recebendo o que está dentro do nosso coração, o que é o nosso desejo Pai, que essa palavra possa ser completada com o Teu Espírito Santo É o que eu te peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém, e graças a Deus Meu irmão, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, diariamente, a mensagem de Deus Para farar ao teu coração Davi, Davi, a palavra do Senhor vai dizer que ele orava de 3 a 7 vezes por dia E por isso que ele era um homem Que é onde Deus, próprio Deus fala que era um homem de coração segundo o nosso Senhor E Davi, em Salmos 88 Ele faz aqui Senhor Deus da minha salvação Diante de Ti, chamo de dia e de noite Cheguei a minha oração perante a Tua face Inclina os Teus ouvidos ao meu cramor Salmos 55, 16, vai dizer assim Eu, porém, invocarei a Deus O Senhor me salvará De tarde, de manhã, ao meio-dia Orarei e clamarei E Ele ouvirá a minha voz O salmista aqui diz Que Ele orava de manhã À tarde, à noite E Ele já declarava que o Senhor ouviria a voz dEle E o Senhor vai ouvir a oração realizada por você, meu irmão Aqui no Salmo 143, diz assim O Senhor ouve a minha oração Inclina os ouvidos As minhas súplicas Escuta Escuta-me Segundo a Tua verdade E segundo a Tua justiça Nós devemos ser como Davi Orar de manhã, à tarde, à noite Quanto mais buscamos Quanto mais estamos na presença do Senhor Mais milagres acontecem na nossa vida Sabe por quê? Que você percebe ali que Davi Obediedon A arca ficou Antes de chegar ao Obediedon Ficou quanto tempo, meu irmão? 70 anos e não aconteceu nada Em 90 dias na casa de Obediedon Ele prosperou A arca simboliza a presença de Deus Então quando nós estamos em oração Nós estamos na presença de Deus Traga isso para a sua vida Que você vai prosperar Em todas as áreas da sua vida Querido Deus, Eterno Pai Que assim, Papai querido Pedimos que o Senhor complete essa mensagem Com o Teu Espírito Santo Que essa mensagem, ó Deus Que a oração nossa Assim como Davi orou Ela possa chegar, Papai querido Cada vez, cada vez Aos Teus atos E que ela possa ser respondida Dentro dos anseios do nosso coração Respondida, assim como diz a Tua Palavra As coisas ocultas que não sabemos Pai querido, é o que eu te peço Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus Fiquem todos com a paz Nosso Senhor Jesus Cristo Amém